O destino a que me trouxe Cantar pra vocês eu vou Foi meu sertão quem mandou Viola que não presta, faca que não corta Se eu perder, pouco me importa O cabo da minha enxada era um cabo bacana Não era de Guatambu, era de Canacaiana Um dia lá na roça me deu sede toda hora Chopei o cabo da enxada e joguei a enxada fora Enxada que não presta, faca que não corta Se eu perder, pouco me importa As flores quando é de manhã cedo O seu perfume no ar exala A madeira quando está bem seca Deixando no sol bem quente estala Dois baianos brigando de facão Sai fogo quando o aço resvala Nos namoros de antigamente Espiava por um buraco na sala Porro que fugiu do laço Tá debaixo da roseta Quem fugiu de canivete Foi topar com baioneta Já está no cabo da enxada Quem pegava na caneta Quem tinha mãozinha fina Foi parar na picareta Já tem doutor na pedreira Dando duro na marreta A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta Sofria sem esperança A população aflita A inflação furava o povo Com sua espada esquisita Caiu do céu um governo Trazendo força infinita O preço foi congelado Quase ninguém acredita O Brasil de ponta a ponta De alegria pula e grita Presidente do pé quente Chegou na hora bendita A coisa que estava feia Agora ficou bonita Fazer moda é meu vício O viola é minha cachaça No batido do pagode Meus dedos não embaraçam Quando eu passo a mão na viola Faço levantar fumaça O pagode no momento Tá sendo o dono da taça Porque o povo está gostando Porque o povo está gostando Eu também tô caprichando De vez em quando Sortando Com o pagode bom na praça Amargurado Vamos lá O que é feito daqueles beijos Que eu te dei Aquele amor cheio de ilusão E foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizeste Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outros Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofresses O meu desejo É que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz Com o seu amado Eis aqui Um peito Maguado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Te posso ajudar Vai com Deus Vai com Deus Eis aqui Eis aqui Um peito Maguado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Te posso ajudar Boi soberano Boi soberano Eu lembro e tenho saudade Do tempo que vai ficando Do tempo de boiadeiro Que eu vivia viajando Eu nunca tinha tristezas Eu nunca tinha tristezas Vivia sempre cantando Mês e mês cortando estradas No meu cavalo roando Sempre lidando com gado Desde a idade de quinze anos Não me esqueço Não me esqueço de um transporte Seiscentos bois cuiabanos No meio tinha um boi preto Por nome de soberano Na hora da despedida O fazendeiro foi falando Cuidado com esse boi Que nas guampas é liviano Esse boi é criminoso Já me fez diversos danos Toque-mo pelas estradas Naquilo sempre pensando Na cidade de Barretos Na hora que eu fui chegando A boiada estourou Ai, só via gente gritando Foi mesmo uma tirania Na frentia O soberano O comércio da cidade As portas foram fechando Na rua tinha um menino De certo estava brincando Quando ele viu que moria De susto foi desvaiando Coitadinho Debruçou Na frente do soberano O soberano parou Ai, em cima ficou bufando Rebatendo com o chifre Os bois que vinham passando Naquilo que moria Naquilo o pai da criança De longe Vinha gritando Se esse boi matar meu filho E eu mato quem vai tocando Quando viu seu filho vivo E o boi por ele velando Caiu de joelhos por terra E para Deus foi implorando Salvai meu anjo da guarda Desse momento tirando Quando passou a boiada Que o boi foi se arretirando Veio o pai dessa criança Encontrou o soberano Esse boi salvou meu filho Ninguém mata O soberano Obrigado, gente! Obrigado, gente!